Finalzinho de partida, faltando 15 segundos, sua equipe acaba levando o gol de empate, o que poderia ser 3 pontos e se tornou em 1. O que te parece esse resultado da sua equipe fora de casa? Olha, como a gente vem falando, a gente joga pra pontuar, né? Tu joga fora, tu tem que pontuar. Empate é bom, resultado bom, time aguerrido aqui dentro, é complicado jogar aqui, a gente sentiu isso hoje, é complicado. É uma guerra, uma luta, só que tu ganhando o jogo 3x2, onde tu tava perdendo 2x1, tu consegue virar o placar e ter tranquilidade, então tu tomar um gol faltando 15 segundos, tu tem que sair chateado. Nessa situação eu saí totalmente chateado, não gostei por esse gol nos 15 segundos, mas em si o jogo foi de empate, foi um bom jogo, foi chance pros dois lados, duas equipes brigando pela bola até o final. Acho que o jogo, quem veio gostou, vocês que estavam aí, foi um show à parte essa partida aí, muito boa partida mesmo. Tchau.